Eu não fui a única que perdi Eu sinto falta dos momentos que esqueci Assim como você, que já esqueceu Me trocou e me largou por qualquer uma Qualquer uma Tudo que digo, tu fica com a outra Eu te vejo sempre conectado Minha mente está conectada Em você Você é meu coentro Que me temperava todos os dias Eu te vejo sempre conectado Você sempre está conectado Em mim Você é como coentro Que deixa tudo gostoso Porém, criaram uma parede Não consigo viver Estou ficando farta Sinto falta dos momentos que vivemos Não sinto mais nada como eu sentia Minha mente naufragou Sinto que te perdi Mesmo que a gente não pare de se falar E por mais que você se esconda Eu sempre vou te ver lá Eu sinto falta do que isso já passou E por mais que você se esconda Eu sempre vou te ver e te imaginar por lá Nunca vou me esquecer do momento que vivemos Eu te vejo sempre conectado Minha mente está conectada Em você Você é meu coentro Que me temperava todos os dias Eu te vejo sempre conectado Você sempre está conectado Em mim Você é como coentro Que deixa tudo gostoso Conectado Conectado Minha mente naufragou Conectado 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 Obrigado.